Se a Pátria querida Até fim de a terra contra o perigo Com ânimo forte Se for preciso Enfeita a morte A franta se lava Com fibra de herói De gente brava Mandeira do Brasil Ninguém te manchará Teu povo varandes Isso não consentirá Mandeira introlacrada Na última tribula Onde a liberdade é mais uma estrela Brilhar Mandeira do Brasil Ninguém te manchará A Pátria querida Foi envolvida Pelo inimigo Na paz Mais uma liberdade Até fim de a terra contra o perigo Com ânimo forte Se for preciso Enfeita a morte A Pátria querida A Pátria querida A Pátria querida A Pátria querida Onde a liberdade é mais uma estrela A Pátria querida A Pátria querida Onde a liberdade é mais uma estrela A Pátria querida A Pátria querida Onde a liberdade é mais uma estrela A Pátria querida 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto